Virando o jogo. Oferecimento Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, ah, isso sim é da nossa conta. O Banrisul Digital é reconhecido por especialistas como um dos aplicativos mais completos para quem utiliza cartões de crédito. É pensado para facilitar a sua vida. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito boa noite. Está no ar o virando jogo desta terça-feira. Terça-feira de carnaval. E nós estamos chegando ao vivo aqui na RDC-TV, canais 24 e 524 da NET. E para o mundo no nosso Facebook. Facebook.com.br Tem também o nosso Youtube. Youtube.com.br No nosso Instagram, os bastidores da RDC-TV. No Twitter, a instantaneidade das informações. E no site, além das notícias, você pode acompanhar a live de todos os programas. rdctv.com.br Ontem estivemos aqui ao vivo, segunda-feira de carnaval, nesta terça-feira também ao vivo. Para repercutir ainda a derrota do Grêmio, que perdeu o título da Tasseval do Poeta e agora foca no segundo turno. E o Internacional, que entra em campo amanhã contra a equipe do Tolima no jogo de volta da pré-Libertadores. Para isso, estamos recebendo nesta terça-feira Luciano Coimbra e Paulo Nunes para falarmos muito sobre a dupla Grenal e, claro, sobre o jogo de amanhã do Internacional pela Copa Libertadores da América. Tudo bem, senhores? Primeiramente, boa noite. Obrigado por estarem aqui. Tudo certo? Tudo bem, Diogo. Deu tempo de pular carnaval aí ou não? Não, carnaval é ruim. Tu não gosta de carnaval, Luciano Coimbra? Explique-me por que não gosta de carnaval. Não curto carnaval, não sei. Montoeira, muvuca... Tu não gosta de gente, é isso? Não, depende. Ah, tá. Gente nos ouvindo, gente nos assistindo, eu gosto. Luciano Coimbra é o mais azedo que eu conheço. Montoeira não é comigo. Talvez por isso que tu vem em pleno carnaval com essa camisa de limão aí. Tô de... pode ser um limãozinho. Tá um pouquinho azedo, Luciano Coimbra, não muito, né? Não, nem tanto, nem tanto. Eu tô muito mais comedido do que quando eu comecei. Mas sabe que é meio feriado, assim, o pessoal tá meio perdido, né? Não, o pessoal ainda tá meio... Hoje é terça-feira, né? Tá com cara de domingo. Tá com cara de domingo, mas hoje é terça-feira. Então quem tá nos acompanhando lá no Facebook, mira lá. Não é segunda, é terça, né? Então estamos no ar aqui no Virando o Jogo da RDC TV. Tu gosta de carnaval, Paulo Nunes? Gosto, gosto de carnaval, acompanho bastante, mas curtir o que é bom mesmo eu não tenho oído. Aí, ó, viu? Mas eu gosto. Mas Paulo Nunes não curte o carnaval porque tá trabalhando, né? Tá trabalhando. Não, aí tudo bem. Não, mas não me arrependo também da escolha de estar trabalhando do que estar no carnaval. Bora, tive alguns convites, mas não deu pra aceitar. Não rolou? É, não, não deu. Acompanhamos os desfiles das escolas de samba. Ah, viu? Eu ia dizer, eu sei. Sabe que o carnaval perdeu tanto espaço até na televisão brasileira porque hoje não tivemos a apuração ao vivo na televisão, né? É verdade. A de São Paulo não teve? Não teve, não tem mais. Agora só na internet. Também são os tempos modernos, né? Tá. Não temos mais a programação ao vivo. Mas a do Rio é a apuração ao vivo amanhã. Amanhã. Amanhã é ao vivo a apuração ao vivo amanhã. E teve a queda, as equipes, as escolas de samba dos times de futebol, pra alincar com o futebol, elas ficaram muito longe em São Paulo da possibilidade do título nessa temporada. São Paulo são três ainda, né? Não sei quem ganhou. Águias de ouro. Isso, Águias de ouro. Águias de ouro. Que não tem nenhuma ligação com o futebol. Até se imaginou que pudesse ser uma daquelas escolas que tem ligação com o São Paulo, com o São Paulo. E não é, né? As escolas que são ligadas ao São Paulo, uma delas é Independente. É. E a outra é a Dragões da Real. Dragões da Real. E a Gaviões da Fiel ficou quase no rebaixamento. Quase caiu pra divisão de acesso das escolas de samba de São Paulo. Será que os jogadores vão protestar na porta da Gaviões da Fiel? Porque quando acontece o contrário, a Gaviões da Fiel vai na porta do CT protestar. Será que os jogadores vão lá? Boa! É possível, né? Boa pergunta. Porque o futebol envolve diretamente com as escolas de samba de São Paulo, né? O dinheiro do futebol está nas escolas de samba e o dinheiro das escolas de samba também está no futebol. Estou compartilhando aqui o nosso programa no Facebook. Então, você também pode compartilhar no nosso Facebook o programa da RDC TV. Agradecer a excelente audiência que nós já estamos tendo aqui nessa terça-feira. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Se você tem alguma preferência carnavalesca, também mande pra gente aqui no nosso Facebook. Teremos o Carnaval de Porto Alegre, mais pra frente também. Tem o Carnaval do interior do estado também. Bagé, Rio Grande, cidades que tem o carnaval. E, claro, você também aí que está nos acompanhando em qualquer região do estado. Por favor, mande também o recado pra gente aqui na RDC TV. Carnaval é festa e é o que o torcedor do Internacional espera poder fazer amanhã, depois dos 90 minutos. Comemorar a classificação no jogo contra o Tolima. Fácil ou difícil? Vai depender do próprio Inter. Por quê? Dentro daquilo que o Internacional vem fazendo, ou dentro daquilo que o Internacional fez, lá na Colômbia, pode, não vou dizer que dificultar a classificação, mas ele pode complicar um pouco mais. Agora, se o Internacional fizer o que normalmente fazia dentro de casa, bom, aí a classificação fica mais encaminhada, vamos dizer assim. Agora, vai passar pela postura que o próprio Internacional vai ter dentro do seu estádio, com o apoio da sua torcida, com o empenho dos seus jogadores. Não que eles não tenham empenho, e não que eles não tiveram empenho lá na Colômbia. Mas vai precisar jogar um pouquinho mais. Vamos botando o... Mas eu acho que... Do último jogo, perdão, Paulo Nunes, pra gente acompanhando também e lembrar o torcedor do Inter, como é que foi a primeira partida, e pensando já no jogo de amanhã. Sabe que tem um adendo importante, que a equipe do Tolima jogaria no sábado, em Bagué, contra o Júnior de Barranquilha, né? E por conta das más condições climáticas, o jogo começou no sábado, durou 30 minutos, foi interrompido, e foi retomado no domingo pela manhã, o jogo do Tolima. Poupou quatro titulares, empatou em 0 a 0 no Campeonato Colombiano, o Tolima tem três vitórias e uns 59 empates na temporada, não perdeu ainda. Mas acompanhando esse jogo aí, me deu a impressão que... Essa é a imagem do primeiro jogo, né? Do primeiro jogo, né? Lá em Bagué, no Murilo Toro, estádio do Tolima, deu a impressão que o Inter, em certos momentos, poderia perder o jogo pelo primeiro tempo, que em algumas chances da equipe do Tolima, mas principalmente que o Internacional não quis ganhar, né? Não, o Inter tava muito feliz com o 0 a 0. O Internacional, no segundo tempo, parecia aqueles caras do carnaval já no último dia, né? A gente tava com o bloco na rua, mas só por estar ali, né? Já tava no embalo, né? Tá no embalo, é. O Inter, ficou a impressão que se forçasse um pouco mais, poderia ter ganho o jogo na ida. E aí, agora em Porto Alegre, o 0 a 0 da volta, se torna um placar perigoso, porque um gol do Tolima, o Inter tem que virar o jogo, ou ganhar a partida. O Tolima, pelo empate, joga por dois resultados, empate com gols ou a vitória. Mas eu acredito que, se o Inter jogar o que sabe, o que se propõe, deve vencer o jogo. O que eu acabei vendo, primeiro que foi, pra mim, o pior jogo do Internacional que eu assisti na temporada. Eu vi de São Luís pra cá, e pra mim foi o pior jogo do Inter na temporada. A impressão que me dá é que o técnico Eduardo Cudê busca uma ideia que era a ideia do Odair, que é, vamos resolver sempre dentro de casa. foi assim contra a Laú, em que o primeiro jogo também foi 0x0. Esse lance aí do Bruno Fux, que tá passando na tela, pro torcedor colorado que estava um pouco bravo com o Bruno Fux, acho que já zerou tudo aí, né? Não, ali tá no 0x0. Carrinho perfeito, né? E não, sem falta, sem nada, e limpo na bola. Mas a impressão que me dá é que o Eduardo Cudê confia também que dentro de casa tem como resolver. É um ponto positivo, sim, mas eu acho que valia a pena o Internacional pelo menos ter buscado um golzinho fora de casa, por mais que tivesse empatado. É verdade. Porque o resultado de 0x0 pro Inter é ruim. O gol fora foi o que tirou o Corinthians, Foi o que tirou o Corinthians. Pro Guarani, que não é nenhum Barcelona, né? Do futebol sul-americano, né? O não fazer gol fora de casa pro Inter foi ruim. É verdade. Porque o Inter só joga por um resultado. O Inter é obrigado a ganhar. Claro que uma vitória simples resolve, né? Mas é com o coração na mão, né? Tudo bem. Até 40 do segundo tempo pode virar 1x1 e classifica o Tolima. A verdade é que esse jogo do Tolima, esse primeiro que a gente viu algumas imagens aí há pouco, o Internacional jogou muito parecido ou até pior do que tinha jogado contra a Laú. É verdade. Sim. Mas jogando nitidamente nesse intuito que o Luciano tá falando de não perder e resolver em casa. Agora, o Internacional resolveu contra a Laú. Vai ter que fazer o mesmo? O Inter tá tipo eu com o meu salário no final do mês, aproveitando que nós estamos no dia 24. Vivendo perigosamente, né? Passa no cartão lá e vamos ver o que dá depois. É o Inter, né? Fora de casa, importa 0x0 e traz pra resolver dentro do Beira Rio. Sabe o que? O Tolima que não perde há cinco meses fora de casa, né? Cinco meses. O Tolima só empata também, Difícil, né? Mas o empate serve pro Tolima. Sim, pro Inter é péssimo. Pro Inter é péssimo o empate. A gente entra no estilo de jogo do Inter do Eduardo Cudê. Talvez eu acho que o estilo de jogo que ele quer fazer talvez seja o certo, tá? Correto até esse estilo. O problema é que eu acho que as peças ainda precisam, as melancinhas precisam se ajustar melhor na carroça, sabe? Eu lancei lá no meu Instagram, eu abri um espaço pra perguntas e me perguntaram. Luciano, tu acredita que o Eduardo Cudê vá mexer no Internacional? Eu digo, na escalação sim. Eu acho que ele deve. Mas eu acho que na mecânica do time e na postura, não. Mas o problema talvez não seja a mecânica, sejam as peças. Mas aí é que eu vejo um erro. Porque dentro da minha leitura o Internacional joga com três zagueiros. Sim. É um 3-5-2 disfarçado de 4-1-3-2. É um migué pra não dizer que é um 3-5-2. Então assume que é um 3-5-2 e coloca três zagueiros. Coloca o Moledo. Coloca o Bruno Fux, coloca o Victor Cuesta, tu vai ter segurança no sistema defensivo, tu vai ter saída de bola, tu não precisa do musto. Mas será que... Eu te entendo e aí te questiono. Será que tu não pensas exatamente isso porque o musto não dá resultado na saída de bola? Pode ser. Mas eu já começaria sacando o musto do time, né? Tudo bem que ele é o brother... Mas aí é o bruxo do cara, né? Ah, mas em algum momento... O Diego Aguirre trouxe o Nico Freitas lá como bruxo, né? Em dois meses ele viu que não dava pra ser nem inimigo dele. Aí tudo bem. Mas aí então tu precisa assumir que aquilo que tu fez foi o... Entre aspas, foi o errado. Eu colocaria... Eu retomaria o Rodrigo Moledo no time, tá? O Bruno Fux é um bom zagueiro e tem um futuro brilhante pela frente. A gente vê isso e eu acho ele bom zagueiro, só que precisa mesclar técnica e força física no sistema de defesa em algum momento. Por mais que o Rodrigo Moledo não seja o melhor zagueiro pra sair jogando. Mas falta às vezes um embate físico. Isso que o Fux foi bem contra o Sabino. Mas aí é que eu acho um ponto do seguinte e que o Eduardo Cudê precisa de repente repensar um pouquinho a questão do Bruno Fux. Na minha leitura não são os zagueiros que precisam sair jogando. Se tu tiver um sistema de meio campo com qualidade de saída de bola, tu não precisa que os teus zagueiros saiam jogando. Tu precisa que eles desarmem e larguem a bola pra quem tá na frente. Aí tu pensa assim, ó. Aí o Internacional tem hoje Musto que entre aspas é um primeiro volante. Lindoso Edenilson uma lacuna porque pode ser o Bosquilha, pode ser o Marcos Guilherme, pode voltar o Patrick. A verdade é que essa função aí que a gente tá falando, especialmente essa do Lindoso, ninguém quis assumir efetivamente essa vaga de titular, né? O Lindoso tá ali porque entre todas as opções ele foi a menos pior. É o que a casa oferece. Eu não sei se é o que a casa oferece, mas é o que menos deu trabalho. De melhor é o que a casa ofereceu ali. Então daqui a pouco assim, ó. E aí eu ainda vejo que o próprio Lindoso tá sendo prejudicado porque ele não sabe se ele faz a função de primeiro homem do meio campo, se ele faz a função de segundo, se ele precisa recuar, se ele precisa chegar na frente. Ele não sabe o que que ele faz. E aí nessa leitura, eu vou voltar lá no jogo contra o Ipiranga de Erechim, que não era o Lindoso na função. O jogo do time reserva do Inter. Que era o Nonato. E muito se criticou o Nonato naquela partida. E aí eu vejo o Nonato tão perdido quanto o Lindoso no time titular. Assim como for o Johnny contra o Pelotos também. Então, sabe? Daqui a pouco o sistema que o Eduardo Cudê quer pode não ser o mais adequado pras peças que ele tem. Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Deixa eu só mandar um grande abraço aqui pro Sandro Furtado que tá nos acompanhando. Pro Volmir Primor que tá nos acompanhando lá em Bauru, São Paulo, dizendo vamos Inter. Um abraço pro Júlio Rodrigues também dizendo vamos Inter 3x0 no Tolima amanhã. Fábio Morales diz assim, um abraço pro Luciano Coimbra, mais conhecido como o Anão, diz ele. Meu colega, Mancha. Abraço, Mancha. Foi meu colega lá na Ezef, na UFPel. Colega de faculdade. Um abraço pro Gregory Taylor Lopes nos acompanhando. Ele que é ali do Partenontes que é Grêmio. O Humberto Claudino quer saber se eu não entendi ainda, se eu sigo estudando. Sigo estudando o Humberto Claudino sem problemas. Grande abraço pra um grande narrador, Rudimar Pitinini. O narrador de verdade, né? Da família, né? Da família. Até porque o outro agora só quer carnaval, Rio de Janeiro. Um abraço também pro Ângelo Afonso, nosso colega que tá no Rio de Janeiro. Um abraço pro Adilson Buc, nunca vai esquecer do líder Corinthians, diz ele aqui, o Paulo Nunes. E diz que acredita na vitória do Internacional e queria uma atuação convincente, independente se fosse só 1x0. Mandar um abraço pro Patrick Brown, tá com a gente aqui também. Grande abraço pra todo mundo que tá nos acompanhando. Auri Pilar, que tá por aqui também com a gente. Boa noite, Jogo Rossi. Caso amanhã o Inter não se classifique, o Kudet tem chance de cair ou não? Pergunta o Anderson Andrade. Acho que não tem nenhuma chance, viu? Anderson, um abraço pro Danilo Sperb que tá com a gente, Andrigo Costa, a galera toda que tá aqui, um grande público, uma grande audiência no nosso Facebook, nos canais 24 e 524. Aproveitar e mandar dois abraços aí pro Vinícius, tá lá no meu Instagram e disse que assistiu o programa, acho que já tá assistindo, se não está, vai assistir, se não vai, daqui a pouco vai descobrir que eu mandei um abraço pra ele e também pra Raquel Lima, eu tava entrando na padaria sábado lá em Viamão e ela perguntou se eu era o Paulo Nunes da Grenal e tal, que ela ouve direto a Raquel. Tá chique. A Raquel Lima então tá na nossa audiência e tá acompanhando a live aqui também, abraço pra ela. Pô, maravilha, mandar um grande abraço pro Gilmar Vieira também, Chapecó, que tá nos assistindo, então a RDC repercutindo também no Brasil todo. A pergunta que eu faço é justamente sobre isso que o Luciano Coimbra apontou no final ali, antes da gente mandar essa série de abraços. Vocês mudariam alguma coisa pra amanhã ou pensariam primeiro assim, ó, vamos classificar e depois na fase de grupos a gente muda? Eu dava uma mudadinha. Eu acho que classifica primeiro. Isso é o que tu faria ou é o que o Cudê vai fazer? Não, o que eu faria é o tchate e o Coimbra. É que eu já teria mudado, mas mudaria pra amanhã. E o que? É a mecânica do jogo do Internacional. Eu acho que tem condição de ter uma mecânica melhor com as próprias peças que ele tem hoje dentro do onze titular do Cudê. Tu consegue montar uma mecânica melhor. Primeiro, tira o musto do meio da zaga, empurra o musto lá pra frente. a gente nota que tanto o Cuesta quanto o Bruno Fux quanto o Moledo estão incomodados entre aspas com a presença de mais um jogador ali. Mas então tu mudaria a mecânica e não os jogadores. Daqui a pouco não precisa mudar os jogadores. Entendi. Mas a mecânica sim. Empurra o musto lá pra frente, deixa o Lindoso com um pouco mais de liberdade, aí tu abre o Edenilson pelo lado, dá mais liberdade ainda pro Edenilson, aí tu consegue colocar o Bosquilha, outro recuo do Alessandro e empurra o Bosquilha pra frente. Mas a mecânica de jogo do Internacional eu vejo que precisa ser mudada. É, eu já penso que eu também mudaria um pouco, mas a função do meio eu já acho que eu jogo o Lindoso eu jogo o Damian Musto, não pode jogar os dois. Tem que jogar um dos dois na primeira função junto com os dois zagueiros. E aí pode começar com o Bruno Fux que eu vejo que é uma convicção do Eduardo Cudê, mas no meio eu colocaria o da Alessandro, colocaria o Bosquilha, tiraria, né, por óbvio daí o Lindoso ou o Musto, um dos dois, e se eu fosse tirar eu tiraria o Musto e deixaria o Rodrigo Lindoso como o primeiro homem. Colocaria o Marcos Guilherme na equipe e deixava o Marcos Guilherme como companhia pro Paulo Guerreiro na frente, porque o Guerreiro ainda fica sozinho nesses esquemas do Inter e isso é prejudicial pra ele. Mesmo tendo o da Alessandro do lado dele. É porque o da Alessandro não faz essa função de segundo homem, né? Não faz, ele não sabe ser o segundo atacante. Ele é armador e quando ele joga de armador ele põe os caras mais próximos do Guerreiro como o Marcos Guilherme de extrema velocidade. O Bosquilha que vem jogando bem é um jogador que ajuda o da Alessandro na armação. Etio já tem pra marcar o Lindoso, já tem o Edenilson. Segura um pouquinho mais o Edenilson porque ele tá jogando um pouco a frente da linha que ele jogava antes onde ele foi o melhor jogador do Inter em bons momentos da outra temporada de 2019. Eu gosto dessa ideia de vocês de trocar essa saída do Musto e a manutenção do Lindoso mais atrás recuando o próprio Edenilson que é a ideia do Paulo Nunes eu acho que é perfeito. Até porque a mecânica do Internacional o filho do Rogério Amaral esteve aqui na última sexta-feira o Ramiro um grande abraço pra ele deve estar já em Londres de volta. Ele disse assim quando o Inter trocou no Grenal pra o Simples que era aquela mecânica óbvia do Odair que os jogadores já estavam acostumados tudo funcionou. E um a menos ainda. Um a menos. Talvez nesse momento essa obviedade talvez seja boa. E aí recuar o Edenilson pra botar do lado do Lindoso botar dois meias abertos e dois caras lá pra trabalhar na frente talvez seja um pouco mais fácil até pra dar mais ritmo pra esses jogadores pra dar mais mecânica entrosamento né eu não sei o Moisés por exemplo fez muita falta no jogo contra o Tolima né não por ele mas pelo Wendel eu ia dizer mesmo o Moisés não sendo um primor de lateral não sendo aquele supra sumo né mas é quando o Eduardo Cudê chegou no Internacional a minha primeira ideia foi ele vai diminuir a quantidade de mudanças pra manter pelo menos um padrão do que o Internacional vinha fazendo até ele conseguir ir implementando nos treinamentos a ideia dele de trabalho engano meu ele mudou completamente o estilo de jogo do Internacional já de arranque certo ou errado é a convicção dele mas acho que ele também tinha que fazer isso né ele veio pra isso vai mudar a postura eu acho que mas será que porque aí eu vou fazer um comparativo com o trabalho que tá passando o Thiago Nunes no Corinthians é um choque de gestão ok eu entendo que ele foi contratado pra fazer isso o dele é muito maior do que o Cudê o dele é um choque de 10 anos e ainda teve uma eliminação precoce coisa que o Cudê ainda não teve justamente pelo choque pelo choque de gestão sim não ele tá entre aspas pressionado sem estar pressionado mas eu acho que esse choque de gestão que se deu no Internacional não seria agora justamente por causa da pré-Libertadores mas é que eu acho que se tu joga com a forma que tu tá jogando em alguns momentos e que o Inter por exemplo no Grenal com 11 contra 11 dentro dessa postura foi inferior ao Grêmio tudo bem que o Grêmio é muito melhor que o Tolima mas tu não pode correr o risco de tomar gol e ver a tua competição do ano correr pelas suas mãos sabe e tá muito tá muito palpável essa realidade né não tô dizendo que o Inter tá mais perto de ser eliminado longe disso acho que o Inter tá mais perto de ser classificado mas é que esse exemplo que a gente citou antes do Thiago Nunes né ele é o exemplo que o Inter tem que seguir de que tá mudando tudo e que tem que manter mas não mas não pode ser eliminado exatamente aí é que eu acho que é o ponto que pega é por isso que eu acho que as coisas não vão mudar pra amanhã eu acho que vai ficar o Musto vai ficar o Lindoso o Musto certamente vai tomar um cartão amarelo amanhã e ele vai ficar fora da estreia do Inter na Libertadores da América ele tá pendurado é isso eu não sei se reforçar o time mas talvez ele vá ajustar alguma peça mas será mas será que a saída dele por cartão ou por suspensão mas é que se o Inter estreia na Libertadores da América na fase de grupos contra a Universidade Católica em casa jogando bem sem o Musto o que que ele vai fazer? como é que ele vai trazer o Musto de volta? ele já tem o comparativo do Grenal com o Ameno sem o Musto e o time dele foi melhor que o Grêmio mas o que que ele fez no jogo contra o Tolima lá? mas aí é que ele não podia mas é que lá é que eu acho que lá ele não queria perder é e ele não podia também simplesmente jogar o Musto fora e ele correu um risco absurdo de perder sim sim não porque o Tolima é melhor que o Inter é porque o Inter não jogou nada não eu fui eu não sou o cara do mais adepto assim de buscar mapas de calor e não sei o que e papapá eu gosto dos números dentro do futebol mas às vezes os números enganam pra caramba você é meio raiz assim eu sou meio roots é meio Rogério Amaral é mais ou menos não gosta de números não eu até gosto mas por exemplo assim ó posse de bola às vezes a posse de bola não te mostra nada o Internacional teve mais posse de bola que todos os adversários no ano e produtiva ou improdutiva? contra o Grêmio produtiva mesmo sem gols aí eu fui pro mapa de calor porque a posse de bola do Internacional lá no jogo contra o Tolima foi superior ao do Tolima sim no mapa de calor do Internacional desenhado lá no gramadinho teve um setor que o Internacional não botou o pé dentro da área do Tolima e quando pouco chegou já no final criou duas chances de gol então a fragilidade do time adversário e o Inter não testou por isso que me pareceu que o Inter estava conformado para a gente ver daqui a pouco posse de bola não nos diz muita coisa porque o Inter teve posse de bola mas não chegou dentro da área do Tolima e não é porque encontrou uma defesa nossa espetacular é porque não forçou não testou essa defesa é porque não chegou e aqui vai testar aqui é obrigado a testar por isso que eu acho que aqui é obrigado a testar por isso que eu acho que vai ganhar e mesmo que é um jogo perigoso pela questão do placar e tudo mais o Inter vai conseguir o resultado que precisa pelo adversário e pelo que o Inter não mostrou na Colômbia que a gente sabe que ele pode mostrar por mais que seja o início de um trabalho ainda eu só espero ver o Internacional mais proativo do meio pra frente o Lucas Matheus pergunta se o Nico Lopes não está fazendo falta no Inter hoje abraço ele é de São Jerônimo pelo que ele está jogando no Tigres não não está nem sendo titular não seria o segundo atacante do Kudemans não sei se seria por exemplo o que o Marcos Guilherme vem jogando e não é um apaixonista pelo Marcos Guilherme ele não vem sendo mas vem sendo produtivo não mais que o Nico o William de Souza diz assim esse aí que é o Luciano Coimbra esse aqui que é o Luciano Coimbra é o de verde é o de verde esse aí daqui a pouco eu confundi com o Márcio Martins Fraga diz que amanhã é Inter 2x0 ao natural sem crise é a opinião dele torcedor do Internacional é um placar fácil eu leio as críticas também o João Marquesan diz assim menos mal que vocês não são treinadores pode ser também ou não ou não o Jean Rodrigues que vai ser 3x0 para o Inter amanhã nosso colega o Paulo Bizarro grande abraço para ele mandando um abraço para a gente aqui o Volmir Mendoza diz que o Moisés é pior que o Wendel ele acha pior que o Wendel fora Musto e quer Edenilson de volante mandando um recado para a gente aqui abraço para o pessoal de Curitiba também nos acompanhando aqui e de Jundiaí também São Paulo mandando um grande abraço também não gosto eu gosto um pouquinho de polêmica tu acha que o Wendel é melhor que o Moisés também? não eu acho que o lateral está indo embora o Erick o lateral do Internacional eu vou ser sincero contigo Luciano não é só tu que tem essa opinião mas eu não consegui ver ele fez um Grenal o Erick ele fez um Grenal fantástico espetacular espetacular sensacional mas e depois? e no principal? no principal ele subiu e não fez nada teve uma teve uma oportunidade teve uma ou duas chances uma ou duas? é uma ou duas na Arena Baixada contra o Atlético Paranaense acho que tá aí também primeiro jogo nervosinho da estreia e depois não teve mais oportunidade nosso amigo de Curitiba é o Jonathan Pacini manda um abraço pra ele mas será que às vezes eu entendo o que as diretorias pensam às vezes posso não concordar mas eu entendo vamos botar o jogador para ganhar experiência e rodagem aí eu vou trazer um exemplo do Grêmio o que que seria melhor pro Guilherme Guedes ganhar experiência jogando na Ponte Preta ou jogando no Grêmio? mas onde é que ele iria jogar pra ganhar essa experiência? mas quando ele iria jogar mas aí vai de tu oportunizar que o jogador jogue é mas hoje é mais fácil tu ter o Caio Henrique que tá pronto não hoje sim não mas já tô trazendo do ano passado mas é que é que aí eu gasto né você gastou com o Juninho Capixaba tem que emprestar o Guilherme Guedes então viu? é o jogo do dominó que eu falei ontem e vou seguir repetindo aí eu vejo os erros aí gastaram com o Nathanael seguem gastando com o Nathanael Nathanael não tá inscrito nem no Campeonato Gaúcho nem na Libertadores não tá inscrito pô queria ter o 300 milinha viu 300 milinha o Nathanael tá pra curtir o carnaval né tem tempo bah mas aí até eu ia pra festa claro 300 milinha Gilberto Jardim disse que amanhã é internacional 1 a 0 olha aqui ó o pessoal tá te cobrando Douglas Bertoltz assim ó o Luciano tem que ir embora pra dormir porque eu quero ele essa noite na Grenal diz ele aqui calma calma pô fiquem tranquilos tá tudo tá tudo sob controle o Paulo Egídio tá nos assistindo por aqui o Matheus Silva disse que esse esquema do Inter só funciona só não funciona porque nós não temos laterais de qualidade diz ele aqui e aí eu posso pode ser também porque a base do esquema dele é os laterais o Rodinei e também o Moisés e embora eu acho que é muito cedo pra dar palmas laterais com a recessão do que o Rodinei apresentou o Adão Lima mas o Rodinei não dá eu não teria contratado o Rodinei eu também não eu teria ficado com o Bruno então já tava aí e botava o Heitor e tinha que falar mas é que o Rodinei tem uma característica diferente do Bruno eu também ficaria com o Bruno usar o Instagram? é que ele é mais forte fisicamente isso é verdade tem potência mas eu não sei que adianta tu tem potência e ser cavalinho de charrete mas o Moisés é muito parecido não sei que tecnicamente baixa a cabecinha mas é que a ideia é a mesma forte, alto tem físico tem vigor mas se a gente for buscar os laterais um grande abraço pro dono do Sol Leopoldo Henrique Pereira tá nos assistindo quem tá nos assistindo também é Bárbaras mas vamos pensar o seguinte se a gente for buscar os laterais que ele tinha no Racing o Piju que era o lateral direito chegava lá na frente e quem era o Esqueiro? com qualidade mas tecnicamente o Esqueiro teve uma época que era o Eugênio e o Mena nossa mas aí mas tecnicamente é melhor que o Moisés por exemplo o Mena? e aí eu vou fazer uma pergunta mas o estilo é bem parecido força física pressão mas aí mas o Moisés deu uma agregadinha tá, tudo bem eu gosto eu gosto do Moisés também acho que o problema é o outro lateral mas será que o Zeca também não poderia ter ficado? não ah tá o Zeca não o Zeca tem vários problemas o Zeca já tá tendo o Zeca já tá tendo problema lá em Salvador também é, foi certo eu vou dizer o seguinte eu também não sei se eu não teria alguns problemas em Salvador não, mas vamos lá mas o Zeca será que não apoia melhor do que o Rodinei? vamos ser bem sinceros tecnicamente o Zeca o Alexandre Castelli diz assim ó Bah meu olha como vocês como é que é? vocês querem dar tempo para os laterais mas não precisa dar tempo para o resto por favor diz ele aqui nós estamos dando tempo para todo mundo eu sou um cara que não estou criticando o Kudê ainda mas o Zeca por exemplo que a gente está falando o Zeca tecnicamente ele vem no Santos eu achei ele um bom jogador foi muito bem no Santos eu acho ele um bom lateral achava mais achei uma boa contratação do Inter só que não deu não foi infelizmente não foi mas por que será que não foi? mas ele é melhor na esquerda do que na direita e aí que está mas não foi mas ele não queria também mas ele na esquerda nunca foi parece que ele não queria aqui ele nunca veio na esquerda jogou duas ou três vezes um grande abraço para o Vinícius Barbosa dizendo que amanhã vai ser 2 a 0 um gol do Musto ainda para a gente diz ele Bah difícil essa deixa eu mandar um recado para o Vinícius e para toda a galera que está nos acompanhando que é do Banrisul o Banrisul Digital é um aplicativo completo que vai simplificar sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem você tem o aplicativo do Banrisul? é só você baixar e começar a usar hoje mesmo aqui eu tenho o meu vou abrir aqui o aplicativo do Banrisul estou abrindo aqui o aplicativo do Banrisul Banrisul Digital é um aplicativo completo que vai simplificar sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem baixe e comece a usar hoje mesmo Banrisul Digital Tudo ao seu tempo Vamos ao recado do Sesc Na volta falamos mais do Inter Tem o Grêmio ainda aqui no programa Tudo isso rapidinho Viaje com o Sesc Viaje com tudo Pacotes turísticos nacionais e internacionais Com condições acessíveis Para todo mundo poder viajar Até quem não é comerciário Buenos Aires, Montevideo, Portaleza, Gramado E muitos outros destinos Todos em até 12 vezes sem juros Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc na sua cidade ou no site Sesc-RS.com.br São destinos incríveis Com condições imbatíveis Viaje com o Sesc Viaje com tudo Viaje com o Sesc Viaje você também com tudo Um abraço para o Matheus Silva Em passo fundo Um abraço para a turma toda Diz ele aqui Mandando um recado para a gente Uma coisa também Que a gente pode levar em consideração do Inter Antes da gente falar do Grêmio É o seguinte Também tem a expectativa e a realidade A expectativa do Inter Era que outros jogadores estivessem aqui Nath Fernandes E não Lindoso Armando Vitor Luiz E não Moisés Na lateral esquerda Aí eu vejo Tem a realidade E a expectativa A expectativa era outra E a realidade é essa Eu não acho a realidade ruim Não estou criticando os reforços Que foram contratados Eu gosto dos nomes Que foram contratados Agora É tempo Há tempo Para o Eduardo Cudê E eu estou na linha do Luciano Coimbra Não estou na linha do Cripti com o Cudê ainda Eu só acho que algumas coisas ele já podia ter corrigido Outro dia eu disse lá na rádio E até alguns ficaram meio bravos comigo Mas eu acho que o Cudê Ele não teve todo o tempo Que ele deveria ter Para implementar esse esquema Primeiro porque a pré-temporada A futebol brasileira Ela ainda existe praticamente 10 dias ali de pré-temporada e deu Ainda mais para ele Que estava na pré-temporada Na pré-libertadores E aí Isso que ia chegar Aí Metade de janeiro Ele fez a pré-temporada E já entrou no Gauchão E o Gauchão Para ele era decisivo também Ele tinha que classificar o Inter Não tinha conversa A pressão era grande para isso E na Libertadores Foi jogo decisivo Atrás de jogo decisivo Era jogo contra a Laú No Chile Com protesto Com fogo no estádio Mas ele tinha que classificar Tinha que vir para o Beira-Rio Tinha que ganhar Contra o Tolima É a mesma coisa Teve o Grenal Que tinha que ganhar Tinha que classificar Ele não teve tempo Para sentar assim Há três semanas E vamos montar o time Vamos trabalhar Se nós perdermos dois jogos Está tranquilo A maior prova disso Que o Paulo Nunes está dizendo E eu já estava acompanhando A Rádio Grenal à tarde Até porque Primeiro que eu gosto De ficar acompanhando Todos os minutos Não da rádio Mas do futebol De maneira geral Mas o Eduardo Cudê Fez trabalho de pré-temporada Hoje Ontem também E ontem também Mas é o tempo Que ele teve Gente Mas é que É que é um absurdo Isso Eu entendo O intervalo do décimo O intervalo do décimo jogo Nossa Da derrota do Gauchão Da derrota do Gauchão Para o Grêmio Até agora Foi o maior período Que ele teve Para conseguir treinar Mas é pouco E é no meio de decisão Atrás de decisão E é pouco Concordo É pouco Ele está pensando No Tolima Num jogo decisivo E que ele não pode errar amanhã E se algo der errado Que fugir um pouco Da normalidade Ele for eliminado Mais pressão Que é um exemplo Um cara que não tem A mesma responsabilidade Do Eduardo Cudê Momentaneamente Mas que faça O mesmo processo Gesualdo No Santos Técnico do Santos Ele tem que mudar Um estilo Que talvez o Santos Não quisesse Mas não tinha o que fazer Porque contratou Um treinador novo Porque a vida Assim a impôs A necessidade E ele está sendo Cobrado a torto E a direito E o time inferior Ao do Internacional Muito inferior Muito inferior Porque perdeu o zagueiro Que era bom E está na fase de grupos Da Libertadores já E está na fase de grupos Da Libertadores É verdade Eu nem lembro Do grupo do Santos Mas acho que não deve ser Muito fácil não Não é dos mais difíceis Pelo que me lembra Não é dos mais difíceis Perdeu o melhor zagueiro E está no Santos Está no Flamengo Está no Flamengo O melhor zagueiro dele E tem a situação Lá do Carlos Sainz Que poderia sair Mas ficou Está jogando Tem o Soteudo Que é um bom jogador Mas também Quase saiu Quase saiu Daqui a pouco É complicado É complicado Tem o Corinthians Sem sombra de dúvidas Que foi eliminado Da pré-Libertadores Que é certamente O maior problema Para os times Que estão nessa fase É essa perda De uma vaga Na Libertadores da América O Corinthians perdeu 20 milhões de dólares Só com a eliminação Da fase Pré-Libertadores Em vez de ir para a fase De grupos Uma perda Considerável Para um time Que gastou 5 milhões de euros Por exemplo No Luan Vamos lembrar isso Vamos lembrar Essa situação Então fica isso Para a gente encerrar De Internacional Para falar um pouquinho Do Grêmio também O que o Internacional Não pode fazer amanhã Contra o Tolima Não pode Primeira coisa Porque o que pode Precisa Acho que todo mundo sabe Fácil Não dá para ter afobamento Não dá para errar Bola no meio campo De graça Não pode errar Passos de graça No meio campo Para propiciar Contra-ataques Ao adversário Até porque o Tolima É um time de Contra-ataques Velozes O Tolima é muito Velozes Vai tentar Tentar se fechar E sair Nesses contra-ataques Explorar Esse ponto Que o Inter Vem errando Se o Inter Diminui o erro De passe Na primeira linha Do meio campo Que está tendo dificuldade Pelo Lindoso Jogar de costa Para o campo dele Que ele não está acostumado E também Pelo Edenil Está mais distante O Inter Não cometendo Esse erro E cuidando A bola aérea Que de vez em quando Essa bola aérea Está entrando Na defesa do Inter Eu acho que é um problema Eu acho que essas duas coisas A bola aérea E errar os passes Na saída No sistema defensivo Aí nós vamos ter Uma noite mais tranquila Para o Internacional E fazer os gols Na frente Porque eles não adiantam Fazer tudo isso E zero a zero É, aí não serve Para Uma das coisas Que o Internacional Precisa Eu acho que O que a gente pode Refrisar bastante É O problema da bola Defensiva do Internacional Eu acho que A bola aérea Defensiva do Inter Passa muito Pelo posicionamento E passa muito Pela ideia Que o Eduardo Cudê Tem de colocar O Internacional Marcando por zona Num setor Onde é perigoso E é onde tu precisa Muito Mas Muito treinamento Para dar certo Porque daqui a pouco Assim ó Dos gols Que o Internacional Tomou no Campeonato Gaúcho Noventa Não, cem por cento Cem por cento Todos eles de bola aérea Cem por cento Todos os gols Que o Internacional Tomou na temporada Na temporada São de bola Mandar um grande abraço Para Bernadette Pierosan Nos assistindo Desculpa Bernadette Pelo sobrenome Um grande abraço Para você Um abraço Para o Douglas Nunes Que pede um abraço Para lá Lagiado Que é a cidade dele Mandando um recado Para a gente O Hernani Rosa Diz assim Eu não gosto do Musto E vocês o que acham dele Nós já Dizemos aqui Para nós não dá Professor Alex Boa noite Mande um grande abraço Ao comentarista Que está do lado Do Paulo Nunes Ele mora no meu condomínio Abraço Um abraço Professor Alex Então o Luciano Coimbra Mora no seu condomínio Um abraço Para o Christian Pérez Que está vendo o programa aqui O Miguel Medeiros Um abraço também Para um grande amigo nosso Fabrício Huberto Sempre na audiência Do programa Um grande beijo Para a minha avó Que está me fazendo elogios Então um beijo Está sempre assistindo o programa Importante Eu faço meu automarketing O Douglas Bertual Aqui está rindo Minha avó me fez um elogio Que minha avó Vai sempre me achar bonito O Bertual Não adianta É o mínimo que se espera Pelo menos ela Deixa eu mandar um grande abraço Aqui para a Elisângela Bax Também Nos acompanhando aqui No Virando o Jogo Um abraço para o deputado Mais votado De Porto Alegre Rogério Amaral Que está de férias Há cinco dias Então é o deputado eleito Aqui da RDC TV Além do Cadu Grande abraço Rogério Amaral Que amanhã estará no comando Aqui do Virando o Jogo Claro que com muito mais qualidade Que eu aqui na apresentação Grande Rogério Amaral Estará por aqui Amanhã também Um abraço para o Everton Pereira Que está também nos acompanhando Aqui no Virando o Jogo Falamos dos obstáculos Do Internacional Deixa eu falar com você Sobre os seus obstáculos Você acha que a corrida É cheia de obstáculos? O primeiro deles Então você pode superar Se inscrevendo nas corridas Do Sesc No Circuito Sesc De corridas A etapa de fevereiro Ela aconteceu em Atlântida Sul Agora em março Nós teremos novas Três etapas Para você participar A primeira delas Será no dia 15 Em Caxias do Sul No dia 22 Em Capão da Canoa E no dia 29 Em Santa Maria Confira a agenda completa No site do Sesc Acesse aí Está aparecendo na parte Debaixo da sua tela Sesc-rs.com.br Barra Circuito de corridas O Sesc tem muitos jeitos Para incentivar Para você ser feliz Perdão Um deles é incentivar A prática esportiva Eu acho que eu faço Um convite para você Na etapa do dia 22 Em Capão da Canoa Acredito que estarei Participando também Então do Circuito Sesc De corridas Na etapa de Capão da Canoa Espero encontrar você também Lá no Circuito Sesc De corridas Vamos ao recado Do Banrisul E na volta Para encaminhar O encerramento do programa Falamos um pouquinho Do Grêmio Que joga no próximo sábado Pelo Campeonato Gaúcho Já notou que o dia É pequeno Para tudo o que você Quer fazer? Você quer tempo Para fazer tudo Ou até para fazer nada O que você faz Com o seu tempo É só da sua conta Mas dar mais tempo Para fazer o que mais gosta Ah, isso sim É da nossa conta Com o Banrisul Digital A sua empresa Autoriza operações Faz cobranças Pagamentos Transferências Investimentos E até deposita cheques Tudo rápido e seguro Banrisul Digital Tudo no seu tempo Tudo no seu tempo Mandando um recado Para a gente aqui O Banrisul Digital O Bruno Kraus Realmente concorda Que eu sou muito fraco Mandou o recado Aqui para mim E como eu digo Eu sempre faço crítica Eu leio as críticas também Ele diz que realmente Eu sou muito fraco Então eu te agradeço Bruno pelo abraço O Jonathan Spassini Quer mesmo que eu mande Um abraço Para a tia dele Mas ele acha que Eu não sou esperto Não estou ligado Nessa aí Um abraço para o Alex Copetti Diz que Está dizendo que Tu não vai trabalhar hoje Luciano Colimbo Que ele está vendo Que tu não vai trabalhar hoje Por estar aqui no programa Um abraço gurizado Participando com a gente E o professor Alex Para começar A falar de Grêmio Ele que mandou um abraço E até o vizinho Diz que o Grêmio precisa Urgentemente De um novo volante Para jogar Na frente da zaga Não vejo tanta necessidade De um novo volante O Grêmio quer Eu vejo a necessidade Do Renato Deixar o bruxo dele Fora do time O bruxo Maicon Maicon Os três volantes É só para conseguir Acomodar o Maicon Dentro dos onze titulares Eu não vejo Outra explicação Mas com três volantes Ele dominou o Inter No primeiro tempo? Sim Será que eu tenho dúvida já? Até onde? Não, eu tenho dúvida Essa frase do Paulo Nunes É uma frase Que eu já tenho dúvida E o Caxias Me deu essa dúvida Foi o Grêmio Que dominou o Internacional Ou o Inter Que deixou ser dominado Pelo Grêmio Exatamente É uma boa pergunta Aí é que vem o ponto Eu concordo contigo Acho que o Maicon Todo respeito Ao Maicon Vamos voltar nos três volantes Não, é Pode ser Contra o Aimoré Sim Contra o Grêmio Contra o Inter Contra o Caxias São duas derrotas E uma vitória Com três volantes Sim E curiosamente Não, o Aimoré O Grêmio não jogou Com três volantes O Matheus não estava À disposição No Aimoré ainda O Matheus voltou Não, o Matheus voltou No Grenal Ele jogou com o Lucas Silva E Michael E sacou o Lucas Silva Luciano de novo Naquela função de armador Luciano de novo Na função de armador Isso aí Saca o Lucas Silva Para deixar o Maicon Contra o Aimoré É onde ele perde O meio campo E é onde ele perde o jogo É o Michael Seger Manda aqui É Matheus e Lucas No meio O Maicon é banco E para mim Esse é o meio campo Do time do Grêmio Não tem como ser outro Vocês acham mesmo Que o Renato vai mudar Alguma coisa Visando sábado Para terça É um link Sábado é o link Para terça Eu acho que não vai jogar Todo time de terça Eu também acho que não Eu acho que não joga ninguém Na terça Eu acho que não joga Ninguém de terça Não, eu acho que O Jeromeu tem que jogar O Jeromeu tem que jogar Só O único Para voltar Mas e o Caio Henrique Não sei Aí que está O Caio Henrique Eu acho que é o vestibular dele Daqui a pouco Começando como titular A primeira partida que ele começa Sempre entrou Durante o jogo No lugar do Cortez Eu vejo assim que sábado Vai jogar o Jeromel Vai jogar o Caio Henrique O Orejuelas Vai jogar Para poupar O Vitor Ferraz Mas aí joga o Vitor Ferraz Na terça Esse titular é incontestável E o Everton Talvez seja poupado Também e joga o PP Desses que estão O Thiago Neves Deve começar também Como titular Acho eu Então imagino que Para terça-feira O Jeromeu E o Caio Henrique Talvez é a incontestável E o Vanderlei Que eu acho que vai jogar No sábado Vai jogar na terça Qual é o princípio básico Da Libertadores Vencer em casa Em fora Pelo menos Em patáfora Eu vou ser sincero com vocês Eu acho que o Caio Henrique Joga sábado E não joga terça E joga o Cortez na terça E joga o Cortez na terça Também um cuidado Para não fritar o jogador E porque defensivamente Ele é muito bom Se o Renato respondeu As perguntas Do último sábado Da derrota para o Caxias Com Toda a sinceridade do mundo O Cortez é mais defensivo Que o Caio Henrique Todo mundo sabe isso Inclusive o Renato sabe E contra o América de Cali Não dá para perder Tem atitude em Cali? Não É só Bogotá Cali é que nem Bom Jesus Sim Aqui no nosso estado Não tem Então a altitude é só Bogotá Sobe um pouquinho Mas nada demais O Inter também pegou isso Em Ibagué Ibagué Isso Então Colômbia o pior é Bogotá O Grêmio está fora Dessa situação Vou ser sincero com vocês Eu estive em Bogotá No jogo do Internacional Contra o Santa Fé 2015 E não achei muita coisa também Assim Bogotá Não estou falando de La Paz La Paz na Bolívia La Paz La Paz É um absurdo Dizem né Mas a pior de todos Acho que é Cochabamba né Talvez Que é mais alto Mas La Paz Por algum tempo Até os jogadores Não quiseram jogar lá né Sim Chegaram a se negar Ah que não tem como Que não é futebol La Paz é 3 mil E lá vai pedra 3.800 E Cochabamba é 4 mil Não Aí não tem condição Nossa Acho que nem tem futebol Em Cochabamba Recentemente né Ah o Jorge Wilson É o time de lá É o Jorge Wilson É mas Cochabamba é aquela Velha história né Lá realmente Se tu esticar os braços Deus puxa Deus te puxa É pertinho Tu tá na esquina já É tu já tá Mandar um grande abraço Pro Grande Olha tem muita gente Nos assistindo realmente Aqui mandando recado Pra gente O Everton Geré Diz assim ó Você pode até chegar no topo Mas se manter É muito difícil Né Manda ele aqui Talvez sobre o Renato Né E o Grêmio Que chegaram no topo E aí eu vou concordar Né É que a exigência Também aumenta né É que a régua do Grêmio Ela passa a estar lá em cima A partir de 2000 O Beto Claudiano disse Que o negócio do Grêmio Com o Santos Foi da China Trocar o Vitor Ferraz Pela naba do Madson Ah não Isso aí Excelente Dois negócios Da China Que o Grêmio Fez com o Santos Não Dois negócios Que o Grêmio fez Ah a dupla granal Faz uns negócios Ótimos com o Santos Não não Com o Santos Foi uma maravilha Primeiro Mandar o Marinho Trazer o David Braz Ainda pegar uma grana Pegar um pilinha né E segundo Mandar o Madson E trazer o Vitor Ferraz Tem o mais antigo ainda Ah não A troca do Elano Pelo Mirales Aquela lá Foi a Essa é incrível Aquela foi Pra rematar né Bom Voltando pro Grêmio Na realidade atual Terça-feira tem a Libertadores Contra o América de Cali O Grêmio quer o segundo turno Da Taça Francisco Novelleto Quer a Taça Francisco Novelleto Passa a ser uma obrigação né Passa a ser uma obrigação Se o Inter Precisa de mudanças O Grêmio Precisa de uma mudança também Sim Alguma sim O Grêmio sim Uma vai mudar com certeza né Que é a dupla de zaga Ah sim Essa mudança é natural Não Aí ok E aí é um acréscimo Um acréscimo absurdo né A dupla de zaga vai ser a titular Que é o que todo mundo imagina né Ah Salve qualquer coisa Qualquer desastre A lateral esquerda vai mudar com o tempo E aí conforme a necessidade do jogo Até concordo com o Diogo Quando ele diz assim E o Renato disse isso também no pós-jogo né Ah um jogo que tu precisa ter uma atenção maior na defesa Até pra te colocar o Bruno Cortes Mas o Caio Henrique talvez seja o titular ao natural Isso respeitando também a história do Cortes no time Será E aí o Michael também Será Eu até entendo essa entrada ao natural do Caio Henrique Pelo estilo de jogo que o Grêmio tem Que é um estilo de jogo de jogar pra frente De jogar atacando E aí do meio pra frente o Caio Henrique é muito superior Mas o Grêmio tem que se adaptar também ao Caio Henrique né Porque alguém vai ter que fazer aquela cobertura E o Caio Henrique joga por dentro como lateral né Ele não joga pela ponta Ele não faz o corredor que nem o Cortes faz Ele neutralizava pro ponta abrir E aí ele choca com o Everton Então vai ter que ter um ajuste entre os dois E é um ajuste que vai talvez durar seis meses né Porque o Everton pode sair Daqui a pouco o Everton pode ir embora É muito complexo O Renato passa muito por isso Isso aí é um elogio que tem que ser feito a ele Ele passa por muitas mudanças E não sempre acerta é óbvio Mas ele tenta mudar bastante né Se a gente for acompanhar Se a gente for pensar assim ó Tá o Everton vai embora Aí a alternativa que ele tem pra jogar pelo lado é o Pepe Sim Imagina-se que sim Imagina-se Pepe que completou 23 anos ontem Dentro do panorama que o Grêmio tem De jogadores pras suas funções O Pepe é o cara que tem pra fazer aquelas funções do lado Mas tem outro detalhe aí também né Nesse meio do Grêmio Jean-Pierre Tem que uma hora vai ter que jogar né Mas aí Eu acho que o Jean-Pierre O Jean-Pierre será a ruptura do fim dos três volantes Eu também Aí é que eu vejo Porque o Thiago Neves não vai romper essa ideia Até ele ficar pronto né Até ele ficar à disposição Não Se ele ficar à disposição o mais rápido possível Ótimo pro Grêmio Mas ele vai demorar pra ficar à disposição A pleno E quando é que ele vai estar pronto Mas quem contrata o Thiago Neves Tem que saber que ele vai levar Mais do que oito jogos pra ficar à disposição Thiago Neves tem 34 anos Thiago Neves não tá mais jogando o que já jogou Mas vamos pensar assim ó A gente teria que fazer essa mesma leitura Com o Diego Souza O Jean Molina diz que tem que ter um meia e dois pontos Pra ter mais jogadas no Grêmio Mas a exigência do Diego Souza é menor que o Thiago Neves né Mas só um pouquinho A realidade de posicionamento dele é muito diferente do Thiago Neves Mas vamos pensar assim ó Lembra do Diego Souza no Botafogo Que não conseguia ficar nem dentro do peso Que dirá no time titular E chegou fininho Thiago e Diego São duas galidades completamente diferentes Um tinha todas as probabilidades de dar certo Que era o Thiago Neves Que era o Diego Souza Eu acho Porque o Diego Souza ele tem que fazer o básico Que ninguém faz Gol A régua Exatamente A régua dele era muito baixa Mas ele não tá conseguindo fazer nem o mínimo do mínimo do básico Mas em quatro jogos ele fez três gols Não Tá o Diego Souza Sim o Diego Souza O Thiago Neves A régua do Thiago Neves era muito alta Mas é que a régua do Thiago Neves Se esperava que ele fosse ser o meia que ele vinha sendo no Cruzeiro Mas é a régua que deram pra ele Mas aí é que tá E a pressão de jogar mais Se tu espera que ele seja o meia que ele vinha sendo no Cruzeiro Então o Grêmio contrata errado Porque ele não é esse meia do Cruzeiro há dois anos Mas o Renato disse Comigo ele será o Thiago Neves que vocês já viram É o poder Renato Então tem que perguntar pro Renato Quando que começa A próxima pergunta pro Renato tem que ser Quando é que o Thiago Neves vai começar Tipo já desembarcou? E outra Chegou? A gente sempre fala Às vezes é melhor o silêncio Ele não falou nada sobre o Diego Souza Ele disse que o Diego Souza ajudaria muito Não disse como nem quando Mas aí fecha com ele Porque aí o Diego Souza tá ajudando Mas o torcedor sempre teve um pé atrás Na contratação do Thiago Neves Não na do Diego Souza Exato O pé atrás não era no Diego Souza Era no Thiago Neves Até porque o Diego Souza é o cara que já passou pelo Grêmio Vice-campeão da Libertadores Aquela coisa toda Eu vou dizer o seguinte O Diego Souza eu traria Eu dos dois eu não traria nenhum nem outro Não, mas é que Tu me diz aqui Cinco opções de centroavante sem custo Não, difícil Hoje Não existe Hoje não tem Não, hoje não tem Sem custo A régua do atacante era muito ruim A régua que o Romildo estipula Que é o sem custo Mas ele nem precisou Ele gastou 10 milhões numa régua que não deu certo Que era o André Então a régua dele ficou baixa por ele mesmo Mas ele queria, por exemplo O Romildo queria o Pedro Que talvez Tá, ok Até melhor que o Diego Souza e mais novo Sim Só que Nós ia precisar de uns cinco Seis banrisos juntos Pra poder trazer o Pedro Aí tu conseguiu o Diego Souza Não é o Pedro Mas dá Entendeu? Traz É A distância é muito grande É Dá porque tá dando Mas o torcedor gosta do Diego Souza Eu entendo Mas por exemplo assim O Thiago Neves já o torcedor Fica Tá Mas aí tu pensa O Grêmio perdeu O Diego Souza tá dando Porque tá fazendo gol Mas aí que tá Eu acho que também não só O Grêmio perde pro Caxias E aos 15 minutos do primeiro tempo Diego Souza tem uma chance clara E perde o gol E perde o gol Quantas vezes tu lembra do torcedor dizer assim Pá Mas aquele gol que o Diego Souza perdeu Até o André faria Ninguém fala É o Diego Souza Que a torcida ama Mas os outros centroavantes também Não fariam aquele gol Os outros centroavantes que o Grêmio teve Mas ninguém amava Mas ninguém amava Eles também Mas aí a ripa já começava No próximo segundo O último centroavante que deu certo No Grêmio de jogar mesmo Que deu resultado O torcedor tem um pé atrás com ele Que é o Lucas Barros Ele fez 18 gols naquele ano Mas ele fez 18 gols no ano Mas se esquece todos os gols que ele fez Porque ele abriu a barreira Num jogo que o Grêmio já ia perder Não Ele Eu acho que não é nem da barreira É que eu acho que depois do jogo Contra o Botafogo naquela Libertadores Não, mas é que a barreira pesa É que a barreira pesa Só que aí também tu chega lá O Diogo estava lá em Abu Dhabi E disse O Barros vai jogar sabendo Que não vai ficar no clube É, não existe Aí tu já condiciona Aí tu já condiciona o Barros A qualquer coisa Se o gol fosse contra De qualquer outro jogador Não, mas a culpa é do Barros Mas a culpa é do Barros Que errou É Bom, senhores Nós estamos chegando ao final Do verão do jogo Dessa terça-feira Pra gente encerrar A perguntinha marota Aquela assim, né Pré-jogo Sempre tem a perguntinha marota, né Arriscamos um placar aí? Não, a gente não foge Eu não fujo É 2x1 Internacional 2x1 Aí infarto, né Mas é pra dar emoção Depois desse monte de tese Que tu deu aqui Vai dizer 2x1 Inter Sem infarto aqui Na terça-feira de carnaval Por favor 2x1 Eu como me preocupo Com o torcedor do Inter Não, não Por favor Não, aí já é demais Aí já é Não, mãe de nada também não Eu me preocupo Com o torcedor colorado Com o coração do torcedor colorado 3x0 Fácil Rindo Natural 3x0 é difícil Pode ser pressão Eu acho que vai ser Vai ser meio laú 2x0 Meio laú 2x0 Aquela bolinha roubada Do jeito que dá Tá bom O importante é estar na fase de grupos Essa é a minha tese Esse é o bom 3x0 Mas que o Musso não faça Nenhum dos gols E ganha um cartão Não, não Tem que tirar Senhores Fazer gols eu faço Muito obrigado pela participação De vocês aqui nessa terça-feira Porta da casa Tá aberta pra vocês Voltarem quando quiserem O Virando o Jogo Desta terça-feira Vai ficando por aqui Vem aí o Dois Toques Que ainda não é com o Cadu Oliveira Ainda é com o Flávio Fiorin Tá na praia ainda Mas os substitutos Estão mandando bem Né, Fiorin O pessoal tá fazendo A foto ali Do programa A foto pré-programa Se deixar A gente vai fazendo Vamos fazendo mais fotos Bom, o Virando o Jogo Vai ficando por aqui Vem aí O Dois Toques Nós voltamos amanhã 8h15 ao vivo Aqui na RDC Um grande abraço a todos Até a próxima Tchau Virando o Jogo Oferecimento Banrisul Digital Tudo no seu tempo Tchau Obrigado.